Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Matemática com Fernando Souza. Estarei aqui resolvendo algumas questões do princípio da Casa dos Pombos, matéria de raciocínio lógico. Vamos fazer um exemplo aqui? Tenho aqui numa gaveta aqui em casa, eu tenho quatro bolinhas, duas brancas e duas pretas. Qual a certeza de eu ir lá na gaveta e tirar uma bolinha e sair a preta? Eu tenho certeza? Não tenho, né? Posso ir lá e pegar uma bolinha e sair uma bolinha branca. Fui lá e tirei duas bolinhas. Tenho certeza ainda que saiu a preta? Ainda não. Pode ter saído duas bolinhas branca. Ok? Ó azarão. Essa matéria, você tem que pensar no azarão. O pior cenário. Daí sim, fui lá e tirei uma, duas, três. Na terceira vez, eu tenho certeza que saiu a bolinha preta. O pior cenário. Se eu tirar três bolinhas, aí sim, eu tenho certeza de ter retirado pelo menos uma bolinha preta. Esse é o raciocínio que a gente vai usar para resolver as questões, ok? Então, primeira questões aqui. Primeira questão. Na gaveta de camisetas de Jefferson, há cinco camisetas pretas e sete camisetas vermelhas e nove camisetas azuis. O menor número de camisetas que Jefferson precisará retirar da gaveta, de maneira aleatória e sem saber quais camisetas estão saindo, para ter certeza de ter retirado pelo menos uma camiseta preta e uma camiseta azul, é o menor número possível. Tem que ser um azarão. Vou pintar o texto aqui. Colocar cinco camisetas pretas, sete camisetas vermelhas e nove camisetas azuis. Ele quer uma preta e uma azul. Vamos pegar aqui, o pior cenário é só tirar vermelha, né? Fui lá e tirei uma, duas, três. Saiu sete camisetas lá, saiu tudo vermelha. O pior cenário, o azarão. Daí, como o azul aqui tem mais do que camiseta preta, fui lá de novo e tirei mais uma, duas, três, até nove. Saiu só camiseta azul. Fui lá na gaveta e tirei tudo vermelho e tudo azul e nada da preta. O pior cenário possível. Deu aqui dezesseis, né? Nove mais sete, dezesseis. Daí, na dezessétima vez, é certeza de ter saído pelo menos uma preta e uma azul, ok? Então, para ter certeza, certeza mesmo de ter retirado pelo menos uma preta e uma azul, é dezessete vezes, né? Na dezessétima vez, lá. Então, somando aqui, ó. Nove mais sete, dezesseis. Com mais um, dezessete vezes. Na décima sétima, eu tenho certeza que vai sair uma preta e uma azul. Próxima questão, questão dois. Em uma urna, há três bolas brancas, quatro amarelas, cinco vermelhas e seis pretas. São retiradas ao acaso dessa urna, N bolas. Se há certeza de que, entre as bolas retiradas há, pelo menos, uma amarela ou uma bola preta, o menor valor possível de N é... Então, ele quer... Ou uma bola preta ou uma bola amarela, né? Ou uma amarela ou uma preta. Então, vamos lá. Vou pintar o texto aqui. Três bolas brancas. Fui lá. Tirei uma, duas, três. Saiu três bolas brancas. Pior cenário possível. Fui lá de novo, lá. Tirei vermelha que ele não quer. Fui lá, tirei uma, duas, três, quatro, cinco. Tirei mais cinco bolas, que deu oito no total. Deu oito bolinhas. Só saiu branca e vermelha. Pior cenário. É o azarão. O azarado. Daí, agora sim. Se eu for lá e tirar mais uma bolinha, vou ter certeza de ter tirado pelo menos uma bola amarela ou uma bola preta. Então, mais uma vez. Aí, eu tenho certeza que eu tirei uma bola preta ou uma amarela. Então, deu nove vezes aqui, ó. Três, cinco, oito. Mais um, nove vezes. O menor valor possível de N é nove vezes. Uma gaveta, quatro meias brancas, seis meias pretas e oito meias azuis. O número mínimo de meias que deve ser retirado da gaveta, sem lhes ver a cor, para ter certeza de ter retirado pelo menos duas meias azuis, é? Qual o menor número aí? Azul, meia azuis, né? Vou pintar aqui o texto. Fui lá e tirei uma, duas, três, quatro meias branca. Tirei tudo branca. Tirei todas as pretas. Deu dez. Azarado lá. Fui lá e tirei. E nada de sair azul. Saiu dez meias. É o quatro branca e seis meias pretas. E que é duas meias azuis. Então, vou ter que tirar mais duas aí. Duas meias para ter certeza aí de ter certeza de haver retirado pelo menos duas meias azuis, né? Então, quatro com seis deu dez. Mais dois, doze. Letra E aí, doze. Então, esse é um tipo de exercício aí que você tem que pensar no pior cenário possível. É o azarão mesmo, o azarão, ok? Então, ficando por aí. Bons estudos. Tudo de bom para você aí. É nóis. É, né? É, né? Obrigado.